Música 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 Alô Boa noite Por favor, silêncio Música 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 Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Música Senhor tem de penar de nós Cristo tem de penar de nós Senhor tem de penar de nós Vamos ver todos nós, bem bonito, mas ninguém fica alado, tá? Glória a Deus nas alturas 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 Barnabé, com mais alguns outros, subissem a Jerusalém, a presença dos apóstolos e dos anciãos, para tratar da questão. Então, pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos e a toda igreja escolher alguns dentre eles para mandar a antioquia com Paulo e Barnabé. Foram Judas, chamado Barçabás, e Silas, homens de muito prestígio entre os irmãos. Enviando esta carta por ter intermédio, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, aos irmãos de origem de outras rações que estão em antioquia na Síria e na Filícia. Saudações. Tendo sido informados de que alguns dos nossos foram inquietar com suas palavras, perturbando-vos as vossas almas, sem mandar por algum de nossa parte, resolvemos de comum acordo escolher alguns delegados enviados para vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens desses que expuseram a vida pelo nome e pelo nome de nossos irmãos.